Leite, ovos, trigo, soja, alimentos muito comuns no cardápio do dia a dia, mas e quando eles representam risco à saúde? O NBR Entrevista de hoje é sobre alergia alimentar, um assunto sério que afeta a vida de milhares de brasileiros. E você vai ver também como os rótulos dos alimentos podem ser grandes aliados do consumidor para evitar os efeitos nocivos aos alérgicos. Nosso bate-papo começa agora. Para esclarecer tudo sobre alergia alimentar, a gente convidou para o programa a doutora Marta Guidati, que é médica e coordenadora de alergia e imunologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Bem-vinda ao NBR Entrevista, doutora. Muito obrigada, Gabriela, pelo convite. Bom, alergia alimentar é um tema que está no auge, apesar de ser um problema antigo. Como está a tendência atual em relação a esse problema de saúde, doutora? Está crescente no mundo todo, aqui no Distrito Federal, no Brasil. Conta para a gente um pouquinho esse panorama da alergia alimentar. Os estudos têm mostrado que está havendo um aumento de até 18% do número de pacientes com esse diagnóstico de alergia alimentar. E isso se deve a quê? Primeiramente, ao maior diagnóstico. Então, os médicos e especialistas em alergia, eles estão mais atentos aos pacientes que têm a alergia alimentar. Segundo, toda essa nossa mudança de vida. Então, a gente deixou de ter contato com o ambiente de fazenda, de tomar o leite da vaca, literalmente. E agora a gente está tomando os leites industrializados. E terceiro, o mundo todo está realmente focado em um dos temas de alergia alimentar, devido ao aumento dessa prevalência. Então, hoje nós sabemos que 5% dos adultos, eles podem ter um diagnóstico de alergia alimentar. E em crianças, em torno de 8% é essa prevalência de alergia alimentar. Ou seja, um assunto de saúde pública mesmo no mundo todo, né? Agora, para ficar claro desde o início aqui da nossa conversa, qual a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar, o que gera muita confusão em muita gente? Alergia alimentar é uma reação adversa a algum tipo de alimento que o paciente realmente tem essa predisposição genética, certo? Então, uma criança, às vezes ele já tem lá no seu gen que ele é alérgico. E aí, em contato com algum alimento, desde a tenra idade, ele já pode ter as primeiras manifestações. Às vezes com sangramento intestinal, mesmo ainda quando está no aleitamento materno. Então, outro paciente, ele pode, em contato com leite de vaca, ovo, soja, trigo, ele pode desenvolver reações a esse alérgico. Então, realmente, a alergia alimentar, ela já está realmente no seu gen. Mas quando vai manifestar os primeiros sintomas, isso realmente vai depender do contato desse paciente com esse tipo de alimento que para ele é alergênico. Então, ele é uma proteína estranha a ele. E a intolerância? A intolerância não. Então, existem três tipos de pacientes intolerantes. O primeiro é aquele paciente que já nasce intolerante. Ou seja, ele não produz a enzima, que é a lactase, que vai quebrar o açúcar do leite, que é a lactose. Isso é muito raro, mas pode acontecer. O segundo paciente é aquele paciente que ele teve uma diarreia. Então, a lactase, essa enzima que vai quebrar o açúcar do leite, ele está no nosso intestino. Então, às vezes, com uma diarreia, a gente descama essa parede do intestino e aí, com isso, a gente vai ter uma deficiência temporária, transitória da lactose. Então, é um intolerante temporário. E o terceiro, que é o mais comum, que vai acontecer em média em 25% da nossa população brasileira, é aquele paciente, dependendo da idade, ele já começa a observar que ele ingerindo, às vezes, grandes quantidades de leite, às vezes, um pedaço maior de pudim ou de bolo, ele começa a ter os sintomas da intolerância alimentar. Então, esse terceiro é o mais prevalente. Agora, a gente pode dizer, então, que a alergia alimentar é mais grave do que a intolerância. A alergia pode, inclusive, levar à morte? Sim. A alergia alimentar pode levar à morte, né? Dependendo da sensibilidade desse paciente. Então, o paciente, ele pode ter um edema de glote, então ele fechar aqui a glote, a nossa respiração e, infelizmente, ia ao óbito esse paciente. É o choque anafilático? É o choque anafilático. Daí a importância dos pacientes saberem realmente, serem diagnosticados corretamente, se tem ou não algum tipo de alergia alimentar. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. E, doutora, quais os principais alimentos que geram reações alérgicas? Existem alimentos principais que precisam, que a gente precisa tomar mais cuidado, ter mais atenção? Nós temos oito grupos de alimentos que vão levar 80% a 90% das reações alérgicas, certo? E esse grupo, eles vão contemplar os seguintes alimentos. Leite de vaca, ovo, soja, trigo, o grupo das nozes, castanhas, avelãs, né? Os peixes, os crustáceos. Então, esses são os principais alimentos que podem desencadear as alergias alimentares. Bom, agora, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, vou mostrar para quem está nos assistindo o trecho do programa Via Legal exibido pela TV Justiça. Você vai conhecer a história da família da pequena Júlia, de três anos, e como eles convivem com a alergia alimentar da criança. Você também vai conhecer as regras de rotulagem da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ajudam a evitar o consumo de um alimento inapropriado que possa causar alergia. Confira aí. Na casa da Daniela é assim. Pratos, talheres, panelas usadas no preparo das refeições da filha. Tudo é separado. A pia dela é só lavar a louça dela e a pia do resto da família. As panelas dela, tudo dela é separado para evitar o que se chama de contaminação cruzada, que é o leite que está naquele prato passar para o prato que ela vai usar e que pode certamente fazer mal para ela. Tudo isso porque a Júlia, de apenas três anos de idade, é alérgica a leite e a soja desde o nascimento. O contato mesmo que indireto com esses alimentos, como numa forma untada com manteiga, ou até mesmo o cheiro do leite fervido, ou um beijo, pode provocar graves reações. É como eu te oferecer uma colher de caco de vidro. Come aí só essa colherzinha. Esse caco de vidro, que no caso dela é a proteína do leite, ela já entra fazendo mal. Ela cria bolhas na boca, bolhas aqui na pele que entrou em contato com o leite. Ela rasga farinha de esôfago, intestino, que é por onde vai o sangue nas fezes. Então, para ela, ela não pode consumir nenhuma proteína de leite ou de soja. Ao contrário de quem convive com intolerâncias alimentares, a única alternativa para o alérgico é deixar de consumir esses alimentos. Mas não é tão simples assim. Muitos produtos eu jamais imaginei que pudesse ter leite. Linguiça, peito de peru, maçã. Uma vez me disseram que a maçã, muito brilhosa, pode conter uma cera que é feita de proteína de leite. Ketchup. Algumas marcas usam leite no ketchup. Além do leite, outros alimentos também podem provocar alergias. É o caso do ovo, amendoim, soja, trigo e crustáceos, como o camarão. Essa médica especialista no assunto afirma que a justificativa para o aumento do número de pessoas com algum tipo de intolerância ou alergia alimentar está ligado ao consumo de alimentos transgênicos e ao uso excessivo de agrotóxicos e outras substâncias químicas. Atualmente, nós temos visto mais também intolerâncias alimentares. Por exemplo, a intolerância ao leite tem crescido. Se calcula que mais de 50% das pessoas têm intolerância ao leite hoje em dia. E isso também está sendo, digamos assim, explicado porque o leite em caixinha não é o mesmo leite dos tempos antigos, onde a gente tirava da vaca e utilizava. E o leite em caixinha, ele tem peróxido de hidrogênio, ele tem um pouco de substâncias químicas que nós não temos acesso. A médica explica que, ao contrário das pessoas com algum tipo de intolerância que apresentam problemas no estômago e no intestino, nas pessoas alérgicas, a ingestão desses alimentos pode levar à morte e as crianças são as maiores vítimas. Se eu tenho uma alergia por crustáceo, uma alergia a leite, eu posso morrer com aquela alergia muito rapidamente. Pode evoluir para um choque anafilático em 15 minutos, antes de chegar, antes de dar tempo, de sair do local onde se está e chegar no hospital para ser atendido. Em casos como estes, só resta ter certeza do que pode ou não ir à mesa. Foi pensando nisso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou regras claras e em linguagem simples para a rotulagem dos alimentos. As embalagens devem mostrar todos os ingredientes dos produtos industrializados, com destaque para os alergênicos. A medida foi um alívio para Daniela e outras milhares de famílias em todo o país, que criaram um movimento Põe no Rótulo, para ter direito a essas informações. Não tem nenhuma condição de saber o que é carboximetilcelulose sódica, goma xantana, cidulante cítrico. Não tinha escrito em nenhum lugar que depois da resolução tem. Alérgicos, dois pontos. Pode conter ovo, soja, trigo, centeio, cevada e aveia. Em português, qualquer pessoa consegue entender se pode comer esse produto ou não. Doutora, vamos falar então um pouquinho dos rótulos. Desde 2016, a Anvisa determinou que eles fossem mais claros, mais precisos, em relação às informações dos produtos alergênicos. Na sua opinião, esse foi um passo importante para esclarecer para o alérgico o que ele está consumindo? Um passo muito importante, tanto para nós médicos alergistas, quanto para os pacientes. Porque às vezes os pacientes falam, doutora, eu não estou ingerindo nada e estou tendo as reações. Mas às vezes existiam traços desses alimentos alergênicos que não estavam no rótulo. E segundo, às vezes esses alimentos eram processados ou manipulados próximo de alimentos alergênicos. Então, às vezes, para cortar um presunto, era na mesma máquina que cortava um queijo. Então, isso realmente foi um passo decisivo para a gente, para a gente controlar melhor os nossos pacientes que têm alergias alimentares e até para o próprio paciente, para ele não ingerir algum alimento que às vezes ele não sabia o nome. Às vezes estava escrito caseína, mas ele não sabia que caseína é o leite de vaca. Então, foi um passo decisivo, tanto para nós médicos alergistas, quanto para os nossos pacientes com alergias alimentares. E era um clamor vindo da própria sociedade, né? Teve até aquele movimento Põe no Rótulo. Põe no Rótulo. A nossa sociedade de alergia e imunologia, nós batalhamos muito por causa disso. E realmente foi uma vitória para todos, tanto para os nossos pacientes, quanto para os nossos especialistas em alergia. E agora, em 2017, uma nova resolução da Anvisa foi aprovada e entra em vigor em 2019. O que quer dizer que, além de informar com clareza o que contém determinado alimento, os rótulos vão ter que trazer o teor da lactose nos produtos. Confira aí na reportagem produzida pela TV NBR. Na geladeira da Sida, só entra produtos sem lactose. Aqui, quase todos da família dela são intolerantes à substância, inclusive a neta Maria Flor. O mesmo gosto dos que tem, só quiser lactose. A lactose é o principal açúcar presente no leite e é encontrada em produtos como iogurte, queijo e leite condensado. Comprar as mercadorias no supermercado não é uma tarefa tão fácil para ela. Como o mercado oferece, em termos de produto, é muito pouco. Então você tem que sair buscando em um, buscando em outro. Quando o mercado é mais consciente, seleciona numa parte, uma geladeira ou uma estante que tenha, uma gôndola que tenha produto que não tenha lactose, fica mais fácil para quem, para o consumidor. Até então não havia um padrão para identificar os produtos com e sem lactose nas prateleiras. Mas isso deve mudar e facilitar a vida do consumidor com as novas determinações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje, apenas os produtos sem lactose trazem a informação no rótulo. Com as novas regras, os que contêm a substância, mas não informavam ao consumidor, terão que trazer a inscrição Contém Lactose. A expressão Contém Lactose no rótulo será obrigatória nos alimentos com mais de 100mg de lactose para cada 100g ou mililitros do produto. Os fabricantes de alimentos também poderão empregar a expressão Baixo Teor de Lactose nos casos em que a quantidade da substância variar entre 100mg e 1g por 100g de alimento pronto. Já abaixo de 100mg por 100g do produto, terão que trazer a inscrição Zero Lactose. Para as pessoas intolerantes à lactose, consumir os produtos que contenham uma substância pode ser um transtorno para a saúde. Os fabricantes terão dois anos para se adaptar às novas regras que devem entrar em vigor em 2019. O consumidor agradece. É difícil a vida da gente achar no mercado. Vai facilitar muito a vida da gente. Então, doutora, a tendência com essas regras, novas regras da Anvisa é que os rótulos se tornem cada vez mais transparentes, mais claros para o consumidor? Exatamente. Então, essa é a nova tendência da Anvisa. Então, essa rotulagem de todos os ingredientes que contém nas embalagens. Então, antes a letrinha era bem pequenininha. Então, a gente tinha que levar uma lupa. E hoje não. Com essa regulamentação, a letra tem que ser de um tamanho maior para que realmente qualquer paciente que tenha alergias alimentares ou intolerância à lactose possa ser de fácil acesso a esses pacientes. Agora, a lactose tem aparecido como uma das grandes vilãs. Na verdade, a lactose é o açúcar do leite. Explica para a gente a diferença entre a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, e a alergia à proteína do leite, doutora. Então, a alergia à proteína do leite de vaca é uma reação adversa que é mediada por nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico reconhece a proteína do leite como alergênica, estranha. E com isso, os pacientes vão ter as manifestações clínicas. Agora, a intolerância não. É uma reação adversa também, só por um defeito metabólico. O paciente não dá conta de quebrar o açúcar do leite. Então, daí não existe o que a gente ouve muito, alergia à lactose. A gente não tem alergia ao açúcar, como, por exemplo, a lactose, que é o açúcar do leite. A gente tem alergia a proteínas alimentares. Então, daí a grande diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar. E nós temos a diferença em relação também às manifestações clínicas, o seu diagnóstico e o seu tratamento. Agora, para a gente falar rapidamente, qual seria uma alternativa para uma pessoa alérgica à proteína do leite? Que tipo de leite ele poderia consumir? Então, assim, se for uma criança pequena que tem uma alergia grave, então, ele tem sangramento intestinal, ele tem, às vezes, empola o corpo, que a gente chama de urtecária, às vezes, uma angedema. A gente sempre tem umas fórmulas infantis que é de quebras da proteína do leite de vaca. Então, hoje a gente tem várias fórmulas de leite de extensamento hidrolisado, parcialmente hidrolisado. Mas se ele realmente for alérgico à proteína do leite de vaca, às vezes, esses leites, eles não vão servir para esse paciente. Então, hoje a gente tem os leites de aminoácidos, mas só para um grupo de pacientes que realmente tem alergias graves à proteína do leite de vaca. E, acima de seis meses, a gente pode ter o leite de soja. O leite de soja é um substituto bom, dependendo do caso, se ele não tiver também uma reação também com a soja, um substituto bom para os pacientes que têm alergia ao leite de vaca. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo e já já a gente volta aqui com a nossa conversa. Afinal, alergia alimentar tem cura? A resposta é já já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com a doutora Marta Guidati, que é médica e coordenadora de alergia e imunologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Bom, doutora, como é feito o diagnóstico de uma alergia alimentar? É feito por exames de laboratório, testes clínicos, como funciona? O diagnóstico de alergia alimentar é feito, primeiramente, com uma minuciosa história clínica. Então, nós vamos ver quais são as queixas do nosso paciente. Se o paciente empola o corpo, então é o que a gente chama de urticária, se ele incha, o que a gente chama de angiedema, se o paciente tem alergias nas dobras e a dermatite atópica e outros tipos de sintomas alérgicos. E, segundo, o exame físico do paciente, se ele tem alguma manifestação na pele, certo? E o terceiro, nós temos, então, os testes diagnósticos. Então, primeiramente, o teste de alergia, que é de reação de leitura imediata, que é um teste na pele, onde em 20 minutos a gente já vai saber se o paciente já tem alergia a algum tipo de alimento e até a outros tipos de alérgenos, inalantes. E a gente pode também lançar mão de exames laboratoriais. Aquele paciente que está cheio de lesões, que não pode suspender o antialérgico, nesse paciente a gente vai ter que lançar mão dos exames laboratoriais. Agora, o que muita gente quer saber, doutora, a alergia alimentar tem cura? Na verdade, a gente não gosta muito de usar esse termo. Por quê? O paciente que tem alergia alimentar, ele pode tolerar com o passar dos anos. Então, eu não posso rotular um paciente que tem alergia alimentar para o resto da vida. Então, de 6 a 12 meses, o ideal seria que a gente fizesse exames nesse paciente, até exames de provocação, para a gente realmente saber se esse paciente mantém com alergias alimentares. Nós sabemos que nas crianças, principalmente o leite de vaca, o ovo, soja e trigo, geralmente eles podem desaparecer na primeira infância. Nós temos agora muitos estudos mostrando que às vezes tem pacientes que mantêm essas alergias alimentares até na adolescência e na vida adulta, mas são raros os casos. Mas a gente sempre tem que acompanhar esse paciente e não dizer que ele tem alergia alimentar para o resto da sua vida. Então, é sempre importante procurar a ajuda de um especialista, de um médico, né? Exatamente. Se for possível, especialista em alergia e imunologia. Certo. A gente vai ver agora o trecho de uma reportagem da Agência Senado que dá dicas de como evitar os sintomas da alergia. Dá uma olhada. Dar preferência a alimentos frescos preparados por você mesmo ou pessoas próximas. Cuidado com a comida vendida na rua. Na dúvida em relação aos ingredientes e ao preparo, não coma. Ler o rótulo sempre antes de consumir o alimento, pois as informações podem ter mudado. Ao comprar carnes ou frios, cuidado com a contaminação cruzada. Traços de outros alimentos que podem ter se misturado no processo de embalagem. Cuidado redobrado com crianças. Informe a escola, os parentes e os amigos de qualquer restrição alimentar que elas tenham. Caso tenha um bebê alérgico, procure um profissional de saúde para elaborar uma dieta adequada. Bom, doutor, a gente tem visto aqui ao longo do programa, nas reportagens, que uma das grandes preocupações é com as crianças, né? Em termos de alergia alimentar. Desde muito cedo, as crianças podem desenvolver essa alergia. Qual é a hora de procurar um médico? Qual o principal sinal de alerta para os pais? Então, uma criança que ainda está sendo amamentada ao seio e, às vezes, apresenta sangramento nas fezes. Então, esse pode ser o primeiro sinal de uma alergia alimentar. Então, daí tem que procurar uma especialista de alergia e imunologia para fazer o correto diagnóstico. Então, tem paciente que apresenta lesões em dobras, que a gente chama de dermatite atópica, de moderadas a graves, que pode estar relacionado com as alergias alimentares. Tem pacientes que apresentam essas empolações no corpo ou, às vezes, inchaços. E esse paciente pode ter alergia alimentar. Então, tem pacientes que sempre comeram camarão a vida toda. Mas teve um dia que começou. Após a ingesta, coçar a garganta, ficar inchado os lábios, inchar as pálpebras, aí sim a gente vai ter que pensar numa alergia alimentar. Agora, falando mais um pouquinho sobre as crianças. É possível que a mãe, enquanto gestante, evite algum tipo de alimento para evitar que o filho nasça com alergia alimentar ou não tem uma relação? A culpa não é da alimentação da mãe? Então, existem vários trabalhos acerca disso, mas nenhum conclusivo. Então, hoje, a orientação é que as mães têm uma alimentação saudável, certo? E, nas primeiras semanas de vida, se ela notar alguma alteração no seu bebê, o ideal seria que procurasse um especialista em alergia e imunologia. Doutora, agora falando um pouquinho sobre o diagnóstico da intolerância alimentar. Como é feito? É igual ao da alergia? E como é o tratamento? Primeiramente, nós temos que fazer uma história clínica minuciosa para saber quais os sintomas que o paciente apresenta. Então, se é aquele paciente que tem as queixas, eu ingeri um derivado de leite de vaca, e eu comecei a apresentar muitos gases, a minha barriga aumentou de tamanho, eu tive náuseas, vômitos, diarreia, aí a gente vai pensar mais na intolerância alimentar. E como é que se faz o diagnóstico? A gente tem um laboratorial, através de um exame no sangue, mas o padrão ouro para a gente realmente diagnosticar intolerância à lactose é um teste do ar respirado, para a gente ver quanto de ar hidrogênio que está sendo liberado pelo paciente que tem intolerância à lactose. Esse é o melhor teste. Então, hoje nós já temos medicações à base de lactase que o paciente, antes de ingerir leite de vaca e derivados, ele ingere essa enzima e com isso ele pode se alimentar adequadamente com o seu leite de vaca, o seu derivado do leite. Não tem nenhuma contraindicação da lactase? A princípio não, porque é uma enzima. Agora, tem pacientes que são muito intolerantes, que às vezes mesmo ingerindo a lactase, antes da injeção de leite de vaca e derivados, eles não conseguem tolerar. Então, daí a importância da rotulagem dos alimentos virem de quantos miligramas tem de lactose ou realmente não tem lactose. Seria o melhor para esses pacientes que são muito intolerantes. Que é o que vai passar a valer a partir de 2019 com a nova resolução da Anvisa. Exatamente. E doutora, para a gente já caminhar para o encerramento, fala a diferença da intoxicação alimentar, que é um terceiro assunto. É uma coisa isolada, passageira, não é nem alergia, nem intolerância a intoxicação, né? Exatamente. A intoxicação é uma reação também adversa ao tipo de alimento, mas contaminado por toxinas. Então, às vezes a gente vai ingerir uma casquinha de siri lá na praia que passou o dia inteiro no sol, aquela casquinha e realmente ele pode estar com as toxinas e o paciente pode ter as manifestações de diarreia, vômito e às vezes até em outras pessoas que ingeriram o mesmo alimento. Então, daí a importância da história clínica. Agradeço muito todos os seus esclarecimentos. Infelizmente, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Agradeço a sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço essa oportunidade. Bom, e para mais informações sobre as novas regras de rotulagem da Anvisa, basta acessar o site da agência. E para rever esse e outros programas, é só acessar nosso canal no YouTube, que aparece aí na sua tela. A gente também aceita a sua sugestão de pauta para o NBR Entrevista. Basta enviar um e-mail para programasnbr.com.br Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.